Opa! E aí galerinha, todo mundo tranquilo? Galera, deixa eu falar hoje para vocês. Aqui eu já estou com vontade de ver esse trem trabalhar na água, para a gente ver como que vai ser o resultado disso daqui, mas eu preciso do manche aqui para mim controlar o nosso motor. Então vamos adaptar esse bicho aqui hoje para a gente já colocar ele na água para ver o resultado. Galera, eu estou achando que eu vou aproveitar ele mesmo, por quê? Porque ele é um tubo de boa espessura, porque isso daqui tem hora que é preciso você fazer uma alavanca, tirar fora da água, exterçar com mais força, então é necessário um tubo resistente. Eu tenho um aqui parecido, mas a parede dele não é tão grossa quanto a essa, então eu vou usar esse daqui mesmo. pilotando ele lá no meu barco, eu senti que desse tamanho aqui é um tamanho ideal. Longo ficaria mais leve, mas esse tamanho aqui, para mim, eu senti confortável pilotar com ele. Não atrapalha tanto a você virar, você dá só um neguinho que você pode passar para cá e para cá, ele mais longo, fica mais complicado essa situação. Então eu vou deixar ele curtinho aqui mesmo. Como eu falei para vocês, essa questão do cálcio, isso aqui é experimental. Talvez nem vai prestar. Se esse motor aquecer, esquentar essas borrachas, ele arrancar daqui, nós não sabemos a reação. Essa borracha aqui não é preparada para calor, né? Então tem uma série de coisas, isso aqui é um experimento, nós vamos fazer os testes. Essas borrachas são facinhas, é só você comprar um cálcio de motor, é um local que esquenta, tem algumas borrachas que são apropriadas para isso daqui, só que elas são mais caras. E como é um experimento, nós vamos ver os resultados conforme for depois de comprar as mais caras. Então eu quero colocar ele nessa parte de baixo, onde não vai tremer tanto quanto a parte de cima, porque aqui os cálcio de borracha vai tirar essa vibração, então vai separar o motor dessa parte aqui. E de qualquer forma, aqui fica um local ideal para me adaptar ele, né? Dá para me colocar aqui perto do motor, mas eu quero tirar aqui, que aí eu tiro também a vibração da minha mão. Aqui eu estava pensando, só o dele aqui ficava pronto, mas na hora de transportar, às vezes eu quero tirar isso daqui, como que eu faço? Então eu tenho que fazer isso aqui de encaixe, pôr e tirar. Eu estava olhando o ferro velho aqui, achei um tubinho. Tem uma pontinha desse tubo aqui também, de uma parede bem grossa, de uma boa espessura, e ele entra justo, justo, mas justo mesmo, né? Então vai ser ideal, vou cortar essa pontinha aqui, que solda ela aqui e põe ele de encaixe aqui, certo? Então deixa eu cortar ele aqui, para nós já soldar ele ali. Aí, galerinha, cortei aqui, e tem uma coisa, os amigos mais antigos aí, vai lembrar do dia que eu fiz um vídeo com esse tubo aqui, fazendo essa boquinha aqui, né? Para encaixar essa boquinha de passarinho aqui, para encaixar assim, ó. E aí eu falei assim, ó, nada eu gosto de jogar fora. Joguei ele no ferro velho, hoje ele retornou para o vídeo. Olha aqui para você ver, que maravilha! Não tem nem o que discutir com isso daqui. Galera, agora aqui, como ele está muito justo, não precisa de eu passar parafuso, não precisa de eu colocar um parafuso aqui, com a borboleta, para me apertar, né? Porque cada vez que eu apertar, vai amassar esse tubo de dentro, e vai ficar ruim para coitirar. Então aqui, o que que acontece? Eu tenho que fazer o seguinte, fazer um sistema aqui, que fica gemidoso, para mim, travar e destravar. Eu não sei se você já viu, em algumas barracas, que ela tem um pino, que você aperta, e puxa, ela sai. Aí você enfia, ele entra ali, e traga. Sabe daquele pino? Nós vamos fazer um parecido aqui, para ser mais rápido para mim. Sério, o que que eu estou pensando em fazer aqui agora? Primeiramente, eu tenho que fazer um furo, né? Deixa eu ver aqui, a mão dele encaixa o máximo aqui. Olha, rapaz, e aqui já tem até um furo, ó. Eu posso aproveitar ele, né? Eu acho que eu vou aproveitar ele. E aí, eu estou pensando o seguinte, vou usar uma chapinha assim, ó. Vem aqui, vem aqui, que eu vou mostrar para vocês. A questão, galera, é a seguinte, olha aqui. Esse ferro, é um ferro doce, mas ele tem uma flexibilidade para ir e voltar para o ponto que é onde ele partiu. Mas, se forçar além daquilo, ele não volta. Mas, isso aqui, como é uma coisa que não vai esforçar tanto, dá para fazer isso. Olha aqui, ó. Então, eu vou medir aqui. Daqui aqui, só para a gente ter uma noção. Dez centímetros. Então, eu vou colocar aqui essa chapinha aqui. Deixa eu deixar ela descer aqui. Com dez centímetros. Então, aqui, agora, eu tenho que verificar se esses dez centímetros aqui vai fazer ela descer e voltar para o ponto de onde ela partiu. Ó, perfeito, ó. O tanto que eu preciso para destravar e ela volta, ó. Então, é isso daqui. Vai dar perfeitamente o que eu quero fazer aqui. A minha ideia é fazer ela ficar aqui, ó. E eu pôr um parafuso de dentro para fora aqui nessa chapinha e transformar a ponta desse parafuso em como se fosse uma esfera. Para ela imbicar aqui e deslizar até chegar aqui e travar. E aí, eu apertar ela, puxar, ela destravar. Você entendeu? Agora, você entendeu, né? Pois é. Então, é isso que eu quero fazer. Aí, eu venho, aperto ela aqui e soldo ela aqui, ó. E dou um pontinho de solda aqui só para ter esse efeito de mola. Então, vou cortar essa chapinha, fazer um furinho aqui para a gente fazer esse teste se dá para fazer, né, desse sistema. Galerinha, então, eu fiz aqui, ó. E 10 centímetros dá por aqui. E aí, quando eu reparei que eu vi que... Foca, meu filho. Essa pontinha aqui, ó. Mesmo ela sendo tirada da esquina, ela fica... Para você fazer força nela aqui, ela é um ponto muito pequeno que pega na sua mão. Eu pegar a chapa inteira é uma coisa. Eu pegar só essa pontinha aqui para me afundar. Foca, meu filho. Só para me afundar só essa pontinha aqui, eu tenho que fazer uma forcinha. Então, eu preferi deixar ela maior, né? Ela já está aqui com uns 20 centímetros, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Para mim pegar e não mudar o ponto de saída aqui, porque o tubo vai vir até aqui. Está vendo onde eu fiz a marquinha? Então, para mim deixar ela aqui, eu vou... Se eu deixar para cá, olha, e sai para fora. Então, eu vou virar ela para dentro. Vou virar ela para dentro aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Agora, que é o tal detalhe. Eu vou fazer dois furinhos aqui, que é onde eu vou soldar, né? Fazer o caldeamento. E vou fazer um furinho por baixo, para me enfiar um eletrodo apertando essa chapinha o máximo para cima. Certo? Aí, eu vou apertar ela aqui e aqui com o eletrodo. E aí, eu venho e dou os dois pontinhos de solda aqui, que vai segurar ela aí. E aí, ela vai ficar travada só isso daqui. Olha o quanto ela vai ficar mais leve. Beleza? Deixa eu fazer, então. Vou fazer a marcação. Vou fazer um furinho aqui, outro aqui e outro por baixo aqui. Aí, galera. Então, eu fiz os dois furos aqui e um aqui. O que é que eu vou fazer agora? Então, agora eu vou colocar essa chapa, né? Aqui, ó. De forma que ela fique assim, ó. Né? Vamos colocar ela aqui. Aí, ó. De forma que ela vai ficar assim. Né? Ela tá com o biquinho lá pra baixo. E agora, eu vou colocar um, 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 um parafuso aqui. O buraco ficou meio justo. Mas é até bom que ele entre meio forçado. Pra ele forçar essa chapa lá pra mim. Ó, chegou lá no final. Deixa eu ver. Chegou. Então, ó lá, ó. Ele tá prensando a chapa pra cima aí. Pra mim, só dar nesses dois furinhos. E ela permanecer assim. Aqui, agora, eu dou uma centralizada nela. Isso. Bem centralizadinha aqui, ó. Pra não ter atrito. E forço ela aqui também, né? Forço ela aqui. Vou pegar aí. Aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso dar um pinguinho de solda aqui. Depois, eu tiro pra tirar o parafuso. E vou forçar aqui também com outro parafuso. E dou um pinguinho de solda também. Aí, eu venho cá e faço o caldeamento aqui dentro desses dois furos. Pra depois, deixa esfriar. Pra depois, eu tiro esses dois aqui. Pra isso aqui ficar igual uma mola. Entendeu? Aí, galera. Eu forcei lá, ó. E dei um pinguinho de solda aqui. Forcei aqui. E dei um pinguinho de solda também, ó. Foca, meu filho. Aí. Tá vendo? Então, tá prensando essa chapinha pra cima. Foca, meu filho. Aí. Tá vendo? Olha aqui, ó. Aí, ó. Então, o pininho tá aqui, né? E agora é só fazer um caldeamento aqui, ó. Que vai dar certinho. Parece que deu tudo certo, né? Deixa eu achar minha bateria aqui. Não achei, mas vai colocar aqui. Parece que deu tudo certo. Ó. Tá vendo aí? Bastante amperagem. Foca, meu filho. Olha aí, ó. Né? Bastante amperagem. Derretir aqui. Fundindo essa parte de cima com a de baixo. Então, aqui eu só tiro esses dois parafusos. Depois que isso aqui esfriar. Total. Total, né? Pra isso aqui servir. Essa alavanca aqui servir como mola pra esse pino baixar. Então, vamos deixar isso aqui esfriar. Pra gente continuar aqui. Olha aí, galera. Que show. Ficou um pouquinho pesado. Mas nada que atrapalhe. Né? Ó. Faz uma forcinha. Uma leve força, ó. Mas ficou excelente. Porque a alavanca aqui agora ficou grande. Ficou mais macio. Né? E mais difícil de perder essa tensão. Então, agora, galera. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora e fazer com que isso daqui, ó. Trave ali, ó. Né? Eu vou apertar aqui. Aí, pra ele entrar assim. E... Sai um buraquinho aqui, ó. Então, agora eu sei que esse negocinho vem até aqui. Né? Olha lá, ó. Então, aqui o que que eu posso fazer? Olha, já tá querendo travar já. Aí, o que que eu posso fazer, então? Eu posso pegar e colocar ele alinhado aqui. E vim cá agora e marcar o lugar de eu fazer o furinho. Você entendeu? Então, deixa eu fazer esse furinho aí. Pra gente ver se vai travar legal. Olha que maravilha, galera. Eu peguei aqui o alinhamento do biquinho. Aproveitando aqui, ó. Né? Olha que sensacional que ficou aqui. Ó. Você aperta, né? Apertou. Ele entrou aí um pouquinho, ó. Travou aí e acabou, ó. Não sai de jeito nenhum. Entendeu? E aqui, ó. A força vai ser pra lá, pra cá, pra cima e pra baixo. Né? Então, o que vai fazer força é o próprio tubo. Vocês lembram desses dois furos aqui? Era só eles que eram no pé do motor que fazia força. Né? Então, é essa alavanca que vai fazer aí. Ficou excelente. Pra tirar, como eu não quis espanar muito aqui, esse tubo de cima pra apertar, ele dá mais um trabalzinho. Mas sai legal, ó. Tá vendo? Olha aí que maravilha, ó. Então, ele entra aqui. Ó. Achou ali, ó. Você... Igual isso aqui vai estar fixo. Você vai manobrar com isso aqui, ó. Entrou ali e acabou, galera, ó. Apertou. Só o tesourinho. Beleza? Então, agora vamos soldar essa peça aqui, ali no motor. Galera, aqui eu não vou soldar. Por quê? Porque eu tenho as borrachas aqui, ó. E como eu tenho que soldar essa parte de baixo, essa plataforma, vocês lembram que nós só pontiamos. Eu tenho que esparafusar, tirar o motor, tirar os calos, pra mim fazer a soldagem nessa plataforma. E quando... Então, quando eu for soldar aqui, eu já pego e reforço essa solda aqui, ó. Porque ficou excelente aqui, ó. Olha que show pra mim remover esse... Ó. Então tá aqui, ó. Né? Força pra cima, pra baixo, pra lá, pra cá. Fazer uma solda bem feita ali vai ficar excelente. Então, quando eu for tirar, apesar que aqui eu vou ter que passar um fio aqui por dentro pra mim colocar o meu desligador, e aqui, bem aqui nessa saídinha, eu vou deixar esse encaixinho aqui. Eu vou aproveitar esse encaixinho pra mim desconectar quando eu for tirar ele. E... Esse cabo aqui vai ser longo, né? Então eu vou deixar esse cabo grande aqui pra quando eu for transportar eu tiro, só desengato ele daqui, né? E posso transportar ele aqui em cima, aqui, ó. Beleza? Então vai ser dessa forma aí. Ficou excelente e bem prático. Né? Olha que maravilha. Moço, o que que é isso? Top demais. Então é isso aí. Agora, o que que eu vou fazer? Colocar o acelerador, galera. Vamos colocar esse acelerador aqui. Só que pra isso percebi uma coisa. Esse tubo ele é grosso. Ele não entra. Eu vou ter que fazer uma redução aqui. Cortar ele aqui e colocar uma redução aqui de um tubo que aqui vai entrar dentro, né? Pra mim colocar isso daqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu procurar esse tubo aqui. Aqui, galerinha. Então eu encontrei esse daqui, ó. Justo, mas justo, justo mesmo, ó. Né? E ele tem um parafusinho aqui, ó. Que eu tenho que fazer um furinho que ele vai centrar, né? É... ou aperta, né? Me parece que ele faz e apertar essa alça aqui, ó. Né? Eu acho que é. Aperta no tubo. Aqui, o que que eu vou fazer? Pra mim saber a distância aqui, o tamanho que eu vou entrar pra dentro daquele tubo lá, né? Ou se ele vai ficar na boca, isso. Eu vou ter que saber essa distância, o tanto que essa manopla vai entrar. Porque eu quero colocar essa peça dentro da manopla aqui, ó. Né? O que que eu tô pensando? Já colocar isso daqui. Eu vou pegar e vou fazer o furo aqui. Porque eu vou colocar ela e ela tem essa porquinha aqui, ó. Né? Ó. Então, isso daqui vai ficar apertado aqui nessa borracha e essa pecinha vai ficar aqui dentro. Beleza? E aí que eu vou encostar o cano aqui dentro pra gente ver o tanto que vai ser colocado aqui. Que ele vai vir até aqui sim. Que ele vai pegar aqui por fora. Aqui sim, ó. Né? Esse aqui não entra lá dentro mas ele encaixa aqui sim. Beleza? Deixa eu pegar. Aí eu já tenho que arrumar o fio também pra mim já fazer tudo isso, né? Já passar o fio ali dentro já sair ali e tal. Então é isso aí. Deixa eu fazer esse furinho aqui dentro aqui. Galera, olha que trem chique. Né? Eu peguei uma ruela furei com a broca que dava a grossura do centro aí certinho pra dar um apoio na beirada. Né? Pra não forçar tanto o centro. olha aqui como que ficou excelente esse desligador. Então eu vou manobrar o barco por aqui com o apoio aqui também que eu tenho dessa outra parte aqui, né? Eu tenho todo um apoio aqui com as duas mãos se precisar. Tenho o desligador aqui muito rápido muito rápido mesmo e aqui o aceleramento do motor. Pensa num trem que ficou show. Então agora pra mim não perder esse tamanho aqui eu vou colocar ele do mesmo tamanho. Olha lá reta ali então eu tenho que cortar aqui certo? E enfiar esse tubo aqui se porventura ele entrar enfiar esse tubo aqui dentro aqui pra gente fazer a saudade deixa eu cortar ele aqui então Galerinha então eu cortei o tamanho que vai ficar ali e aqui ele tem uma redução que era onde era o passadorzinho de macho que acelerava aqui né? Então eu vou ter que cortar esse daqui desse tamanho aqui e olha aqui pra você ver galera acho que não vai nem precisar soldar porque o bicho vai entrar na porrada ele não entra de jeito nenhum mas eu creio aqui ó ó firmou né? Eu acho que se bater ele vai entrar ele vai entrar né? Então o que que eu vou fazer? Vou marcar aqui vou marcar até aqui né? E marco até aqui também que é o tanto que eu tenho que pôr ele aqui dentro aqui aqui galerinha então eu bati ele aqui dentro caldei ele aqui ó como foi feito isso daqui né? Mas só por segurança que entrou na porrada galera entrou batido aí eu já passei os fios aqui dentro aqui ó né? Eu deixei uma pontona sobrando pra fora aqui porque eu não sei que tamanho que vai ser já pra gente instalar essa parte aqui então aqui vai ser o seguinte é aqui ó tá o o desligador que eu já conectei ali ó esse aqui vai aqui né? aqui é o acelerador esse aqui vai aqui na ponta deixa eu voltar o fio pra trás aqui olha lá eu peguei né? conectei aqui e aqui passei uma fita isolante pra não dar problema porque de qualquer forma ele vai ficar aqui dentro aqui ó né? mas só por segurança mesmo olha lá ó ficou apoiadinho galera ó né? e aqui ele tem uma louça né? na ponta lá ó que não vai ter perigo vai ficar conectado assim e aqui o a manopla aqui que vai travar até no final ali vamos ver se eu consigo pôr ela aqui olha lá ó então aqui agora o que que eu vou fazer? ficou bem encaixado põe a ruela que é a que vai dar proteção nessa manopla aqui e a porquinha apertar com o alicate galera que fica bem ajustadinho né? perfeito agora aqui ó é só pegar não sei qual a posição que ele vai ficar melhor aqui mas eu creio que é pra baixo isso daqui né? ou não assim não sei depois a gente vai ver o lugar correto e coloca só vou apertar aqui pra gente ver ó a chavinha a ar né? então aqui tá pronto o nosso acelerador e desligador olha que maravilha só o ouro galera então agora o que que eu vou fazer? vamos colocar ali pra gente ver e passar esses cabos aqui comida desse não dá rapaz aí ó top demais 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 aqui agora que é a questão é eu tenho que pegar e conectar esses fios aqui eu vou tirar esse sensorzinho que eu não tô usando esse sensor da da cebolinha de óleo aqui né? que devido a inclinação ele apaga o motor então eu não tô usando isso e também essa chavinha aqui eu não tô usando vou eliminar ela e aproveitar essa conexão aqui e colocar esses cabos por quê? porque quando eu for desconecto aqui já já fica fácil de eu tirar né? então agora eu vou cortar ele aqui pra gente fazer essa conexão aqui aqui galerinha então eu vou tirar isso daqui que é o do sensor do óleo que vai ali naquela cebolinha eu não tô usando isso daqui certo? aqui essa chavinha eu vou tirar ela esse rabichinho aqui tava conectado aqui por quê? porque se mandar é triscar esse fio aqui na carcaça do motor triscar peguei esse fio aqui e fiz assim ele desliga na hora na hora então parece que me parece que ele tá até meio conectado aqui foi feita uma emenda aqui deixa eu ver ah é rapaz olha que perfeito já tem a emendinha aqui tá vendo? então é disso aqui que eu tava precisando já tem um aqui olha que maravilha então quando eu quiser desconectar aí o que que eu vou fazer eu vou pegar esse fio aqui que tava aqui vou ligar ele aqui aonde tava essa caixinha certo? vou conectar ele ali por quê? porque já vai ficar as duas perninhas aqui ó de fio aqui ó as duas perninhas que eu preciso aqui conectado na carcaça aqui que é onde eu vou ligar esses dois fios aqui ó né? vou ligar nesse e nesse aqui que tá conectado lá pronto desconectei aqui eu já posso arrancar o meu cabo e vai tirar aquela bagunceira que tava aqui né? aí ó vai ficar top demais aqui já deixa eu ver se eu consigo tirar aqui ó perfeito 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 então é isso daqui vou cortar aqui ó esse aqui fica aqui né? então eu vou cortar aqui pra emendar numa perna do fio e vou cortar aqui pra mim emendar na outra perna do fio pronto isso aqui tá descartado que eu não tô usando e agora eu coloco isso aqui agora é só colocar esse conector aqui cadê? não o outro que eu tirei esse daqui ó né? eu tiro esse conector aqui e coloco aqui ó né? pra conectar aqui nossa só o tesourinho deixa eu fazer aqui e já mostro pra vocês aí galerinha feita pensa num trem que ficou chique ó sai lá né? travou aqui e aí olha aqui você vê tem um mais curto e um mais longo é só eu conectar eles aqui ó ó o mais curtinho no mais longo lá e o mais curtinho aqui ó pronto chique demais então agora vamos ver se vai funcionar se desliga mesmo né? ah ah menino fechar aqui o afogador top demais galera então aqui perfeito excelente galera então aqui 100% agora é o acelerador aqui né? vamos organizar esse acelerador deixa eu pegar o canduíte aqui e vou aproveitar e já passar um um amplificante aqui nesse nesse cabinho que ele já tá um pouquinho oxidado já pra ficar já pra ficar macinho né? eu tenho uma lubrificante ali eu vou passar ele aqui é o que eu uso pra montar os reparos de as carabinas de pressão então eu vou passar ele aqui que aí vai correr belezinha aqui no canduíte aí galerinha dá pra ver que tá com um pouquinho de ferruja né? mas olha aqui pra você ver essa parte aqui eu já limpei ela o que que eu faço? eu pego uma lixinha né? uma lixinha aqui ó e faço uma limpezinha levezinha aqui ó tá vendo? dou esticada nele só pra tirar o excesso olha aí como que fica zero foca meu filho olha aí tá vendo? então fica limpinho de novo e aí é só passar o lubrificante aí deixa eu terminar de limpar ele aqui outra coisa os amigos pediram é... falam assim Hugo adapta o carburador da bis eu tenho um velhinho aqui galera ó que dá pra gente organizar ele pra colocar mas conversando com meu pai eu não ousaria fazer isso galera esse motor é mega econômico com esse carburadorzinho dele se eu for mexer eu tenho medo de ter um gasto maior e o desempenho não for tanto assim né? então como ele funciona beleza econômico demais e atendeu lá o meu pedido rapaz eu acho que eu não vou mexer não vou deixar quietinho né? como os amigos já falaram em outros vídeos aí time que tá ganhando não isso aí deixa eu dar uma limpezinha aqui galera e aí vamos lubrificar isso aqui pra gente pôr o cantoeixo aí agora eu passo essa pasta aqui ó né? que é a que eu uso pra montar lá ela é bem lubrificante mesmo né? e e vai ficar ouro qualquer coisa isso aqui só pra gente fazer o teste qualquer coisa a gente pega compra um cabinho novo lá e coloca um cabinho novo mas isso aqui ficou zero olha como é que ficou branquinho né? agora vamos colocar o canduíte pra gente saber aqui o tamanho que eu vou pôr ele aqui pra mim cortar ele né? eu acho que mais aqui dá pra mim ver ó pra mim já cortar e colocar ele arrumadinho aqui ele vai sair aqui eu vou prender ele aqui e aqui ele vai fazer essa curvinha e vim até aqui perfeito posso cortar aqui aí galera ó passo o fiozinho aqui meu Deus do céu que bagunça é aquela vocês quando vai fazer uma coisinha vocês fazem bagunça assim também? pois é aqui ó passa aqui segue aqui vem aqui e entra aqui aqui é um suportinho daquela de de freio de bicicleta né? que foi cortado e colocado aqui ó aí aqui ele prende aqui certo? então se eu quiser tirar esse isso aqui tudo é só eu tirar esse parafusinho com a chavinha Philips ali ó que tá liberado isso daqui se eu não quiser eu só desconecto ele ali e tiro ele aqui e põe em cima aqui do motor pra não precisar ficar tirando aquele parafusinho ali entendeu? olha aqui pra vocês verem é aqui ó tá no curso final e aqui é o curso total ó como é que é? pra cá olha lá ó tudo final a molinha dele tá fraca né? eu tô até pensando em ajustar ela que ela tá bem fraquinha já aqui é o final ó aqui certo? então ela tem que puxar isso aí eu vou tirar uma vou cortar umas três voltinhas daquela ali e pôr ela de novo que vai funcionar legal então aqui tá perfeito ó tá vendo? e o bom que ele para no lugar aonde a gente quer aqui ó certo? então eu vou fazer isso aqui eu vou cortar aquela molinha ali e vou montar o filtro aqui de novo pra gente funcionar pra ver como que vai ficar é galerinha ajeitei aqui coloquei outra molinha lá pra ficar duas molinhas puxando ficou perfeito assunto ó total final beleza 100% então agora vamos ver se o bichinho vai funcionar acelerando aí ó olha que top galera e aí ó e aí 100%, então aqui, desconectou aqui, tirou aqui, isso aqui está liberado para me transportar aqui, se eu quiser mais organizar, tira aquele parafusinho, tira esse cabinho aqui e está liberado, então aqui galera, ficou sensacional, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que desparafusar esse motor, desmontar para me soldar essa base e essa base aqui que eu não soldei ainda, mas enquanto eu soldo isso daqui, vocês já vão curtir nesse vídeo aí, para a gente já fazer um teste, antes de eu fazer o escape e nivelar um pouquinho, só um pouquinho esse tanque, eu vou elevando um pouquinho aqui, para ficar mais fácil de eu pôr combustível, porque eu creio que ele vai ficar por aqui sim, desse jeito aqui, então eu vou tentar melhorar essa inclinação do tanque e o escape, para depois a gente fazer uma pintura, mas aqui já dá para nós experimentar, eu já estou encucado com esse negócio aqui, para a gente ver a reação, top demais e aqui eu sei que ficou perfeito aqui, bora para os testes? Assista esse vídeo, vou fazer aqui, enquanto vocês vão curtindo eu soldo isso aqui, no próximo vídeo nós já vem com ele na água aí, para vocês curtirem e ver o resultado do nosso hidrofólio aí, se vai funcionar ou se não vai funcionar, tá bom? Um forte abraço galera, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir galera! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!